feira, dia 18 de setembro. Pelo menos um milhão de brasileiros perderam o emprego em apenas uma semana. Esse dado foi divulgado hoje pelo IBGE e foi registrado entre a terceira e a quarta semana de agosto. O número de desempregados no Brasil chega a 13 milhões e 700 mil, elevando a taxa de desemprego de 13,2% para 14%. O governo Bolsonaro tem 48 horas para retirar a Força Nacional de Segurança de assentamentos do MST no sul da Bahia. A determinação é do ministro Edson Fachin e atende a pedido do governo da Bahia. A Força Nacional, que foi enviada no início do mês através de uma portaria do Ministério da Justiça aos municípios de Mucuri e Prado, deveria permanecer até o dia 3 de outubro. Além da retirada, Fachin determinou ainda que a Procuradoria-Geral da República promova uma audiência de conciliação com o MST em 15 dias. O secretário de Donald Trump chega hoje ao Brasil para discutir Venezuela com o governo Jair Bolsonaro. Mike Pompeu cumprirá uma agenda de apenas três horas em Roraima. De acordo com a assessoria do governo americano, Pompeu visitará imigrantes venezuelanos e terá uma reunião com o chanceler Ernesto Araújo. Desmatamentos e queimadas começam a provocar estragos comerciais no Brasil nas relações com o resto do mundo. O governo francês anunciou hoje que se opõe ao acordo União Europeia-Mercosul por questões ambientais. Pelo Twitter, o primeiro-ministro Jean Castet pousou ao lado do economista e pesquisador Stefan Ambeck, que é responsável pelo Departamento de Energia do Clima da Escola de Economia de Toulouse. E ele escreveu o seguinte, veja só. O desmatamento ameaça a biodiversidade e perturba o clima. O relatório apresentado por Stefan Ambeck reforça a posição da França de se opor ao proposto acordo União Europeia-Mercosul tal como está. A consistência dos compromissos ambientais do nosso país e da Europa depende disso. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão diz que vai pedir um estudo ao Ministério do Meio Ambiente para definir estratégias de prevenção e combate ao desmatamento e queimadas na Amazônia e no Pantanal. Ontem, Jair Bolsonaro elogiou a política brasileira de meio ambiente. Vamos ver. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente. É, tá aí. Uma última notícia. Continua o impasse entre os peritos do IMSS e o governo. Por uma determinação da Secretaria Especial da Previdência, os médicos deveriam ter retornado hoje ao trabalho. Mas a associação que representa a categoria reafirma que as perícias não serão retomadas enquanto os protocolos de segurança contra a Covid-19 não forem atendidos pelo governo. De acordo com a vistoria da associação, das 800 agências do INSS em todo o Brasil, apenas 12 têm condições de reabrir para a perícia. O governo avisou que, a partir de hoje, os peritos estão sujeitos à legislação e terão, por exemplo, faltas computadas e desconto salarial. Bom, análise das notícias do dia. Você acompanha às três horas da tarde, no Bom Para Todos, ao vivo. Eu te espero por lá. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.